Na nova aplicação da Bimbi, as receitas estão agrupadas por temas aos quais chamamos coleções. Para visualizá-las, acida ao menu de navegação e toque em Coleções. Agora que tem a nova aplicação, desfrute da oferta da sua primeira coleção que inclui 21 receitas para o dia-a-dia. Toque na capa da sua primeira coleção e visualize as receitas que a compõem. Deixe-se guiar por estas sugestões para tornar os seus dias mais simples, económicos e tranquilos e desfrute de um menu completo para uma semana de sabores deliciosos.